Relacionam o problema salário professor contratado cira-russa escola balu em território timor, nem durante o salário, mas que já está no dever. Ministro de Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, explica que o salário professor contratado cira-rinha-ne é o processo, também o tempo que já estabelece o salário. Armindo Maia, a questão, já foi em participar da cerimônia de educação quarta-semana, e a salão em Fordepe-Baliridili. A contratar cira-rinha vai ir a resolução, o orçamento exigente promulga a cira-rinha, então pronto, agora o processo é eleito, o processo. Agora não, em fulano, em novembro, não é, se recimo cira-rinha-ne é a cerona. Antes, o professor contratado cira-rinha-nsino básico filial-russa em município e hermeira no município Bocão, já estou na preocupação com o salário professor contratado cira-rinha-ne é a comissão exigente do Parlamento Nacional para ir a fiscalização e o município de Heracné. Além de nós, o presidente da comissão exigente do Parlamento Nacional, António Verdeal, até tem problema com o salário professor contratado cira-rinha-ne é o município de Rua, mas também é o território de Timor. Jornone António Verdeal, suzere, bagoverno, até o orçamento TINANRIJUN RUA, RUA NULO RECENIDA, tem que estar o orçamento BOT, vai a setor educação. Zênio Fernandes, Zuvial da Costa, XEMEN. Zênio Fernandes, Zuvial da Costa, XEMEN.